Que tipo de repertório? Aí você mandava o NX Zero, o Charlie Brown? Tocava o NX, tocava o Charlie Brown, putz, lembra quando eu tirei de Javão? Olha lá, olha lá. Ah, esse aí, cara, esse é de uma tritica. Foi esse que viralizou? Não, esse aí fui eu que filmei, esse. O que viralizou... Mas é você aqui. Mas sou eu aí, cara. Mas aí já tinha dado umas coisas, já tava até com o violãozinho que minha avó tinha me dado, um Eagle. A outra avó, né, nesse caso. A minha outra avó. É, a outra avó. A avó foi para a de manhã. Olha só, que molecão de tudo, hein, cara. Mas o outro vídeo ainda, Rafa, eu tô... Você é mais moleque ainda. O mais moleque que tu vai olhar e fala, não é tu, cara. Não é tu. Depois a gente vai ajudar a achar. Mas enfim, cara, aí conheceu essa relação mais com o lance do bar e tudo mais. E aí que veio uma história aleatória que eu acho que também muda muito o rumo das coisas. Um dos caras, eu jogava tênis, fazia esporte, tudo. Um dos caras que jogava tênis, conheceu o Bruno do Bruno e Marrone num voo, num avião. Ah. E aí o Bruno do Bruno e Marrone, esse meu amigo era de Goiânia, tá voltando de Goiânia pra Balneário. Conhece o Bruno do Bruno e Marrone no avião, fala, pô, caraca, é tu, é tu mesmo, tal. Cara, tamo indo tocar em Balneário, tal, vai no show dele. Não, lógico. Pô, o que que tu faz? Ah, eu jogo tênis, falou meu amigo. Nossa, eu amo jogar tênis. Eles foram jogar tênis no clube que meu pai trabalha até hoje, né? Foram jogar tênis lá, conheciam meu pai, ah, meu filho toca. Não, teu filho toca, não, vamos lá no show, leva ele então. Levou eu lá, molequinho, no show, fui. Tudo mais, quando eu chego no camarim, velho, os caras lá tudo, o Bruno, o Marrone, eu tinha uns compositor com ele. Na época eu não sei o que tava acontecendo, eu tava, que foda. E aí o cara vem, velho, vem o Rode com um case, assim, de violão. Nunca tinha visto um hard case na vida. Foi uma das primeiras vezes que eu vi um hard case, assim. Aí eu olhei um hard case e eu, caralho, que isso, mano? O cara botou na minha frente e falou, aí, moleque, pega aí e toca aí as músicas aí que o teu amigo falou que tu escreve umas coisas. E aí eu peguei e pum, toquei, né, velho? Qual você tocou? Aí eu toquei uma que se chamava Por Você. É, como é que era agora? É, é, por você que eu sinto prazer em poder viver, por você que eu mudaria até as estrelas, a vida assim. Cara, nem lembro qual é que era, mas era por aí. Mas legal até, assim, hoje ouvindo. E aí o cara ouviu, puta, juntou os caras, assim, falou, mano, esse meu amigo, o pai desse meu amigo tem fábrica de leite, tinha muito dinheiro, assim, tem muito dinheiro, ainda até hoje, acredito. E aí o Bruno do Bruno Marroni fala pro cara, meu, investe nesse, ó, vou te dar uns no contato aí lá de São Paulo, lá, e aí tu investe grana nesse moleque aí, cara. Acho que dá pra fazer uma onda legal. E aí foi a primeira vez que eu, que eu venho a entrar em estúdio, gravei um disco, veio em 2009, eu gravei em 2009, foi lançado em 2010. Cara, olha quem era a gig. Daí o Tambasco, Duca Tambasco, Chocolate, que era a batera do Lulu. Sim, Chocolate, sei quem é. Dudu Borges gravou uns pianos. Olha só. Bruninho, do Bruni e Davi, produziu duas faixas e o Davi tocou violões. E, cara, tem um cara que até, o Oliver fez uns scratch, tocaram gaita, foi uma função linda, assim, mas, cara, só monstro, assim. Aí vim pra São Paulo pela primeira vez gravar. Mas isso porque eles, a turma do Bruno e a Rony que te ajudou? É, o Bruno, foi mais o Bruno em si. Virou um conselheiro mesmo. Cara, vai por esse caminho, vamos fazer assim. Primeiro, ele botou até o Ivan Miazato, sabe Ivan? Que produz Luz Santana e tudo. Sim, 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 Miazato. Vim pra cá gravar no Estúdio 12, que é da Igreja Renascer. Pode ser o Estúdio 12 da Igreja Renascer. Cara, eu sei que, assim, hoje, agora, voltando pra aqueles tempos, só que eles tinham de guitarra lá, né, tipo. É mesmo. Uma muita, as Gibson, as Les Paul, raríssimas. É mesmo, cara. Os Microsoft, foda. Os Mike Picker, o Estúdio Gigantesco, equipamento, caralho. E aí vem o Ivan gravar o meu primeiro álbum, assim, cara. Então, só que, Rafa, imagina que eu sou um gurizinho. Tinha que ter trazido as filmagens, tem isso do VHS lá. VHS não, era um CDzinho pequenininho. Cara, eu tava indo, dá pra ver nos vídeos, eu tô, tipo, meio que, cara, o que que tá acontecendo? Eu vou fazer o que tão me pedindo. Vou obedecer. E tá do caralho isso aqui, cara, que massa isso aqui, tô vivendo. Puta, que legal, cara. Então, nessa hora, como se você tivesse, você foi quase compelido pro profissional. É, acabou que foi, mas o que aconteceu foi que foi muito legal. Até hoje eu escuto esse disco, cara. Depois eu te mando, se tu tiver interesse em ouvir, o som de arranjo é muito foda, velho. É mesmo, é. Puta, os caras tocando pra caralho, tem umas convenções lindas, tem umas arm... Tem solo de guitarra no meio, um solo foda do Deo, assim, quebrando tudo. E você mandou as músicas e os caras reharmonizaram, ou era mais ou menos a mesma coisa? Cara, eu gravava num... Tipo, lembra que tinha um webcam e tu conseguia dar o webcam, extrair o áudio, pegar só áudio, por exemplo. Naquela época não tinha o celular, assim e tal, né, que era foda. Sim, que tinha um cartão. Ah, não, 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 o webcam mesmo, o computador. É, a camerazinha que tu comprava separada do computador. Na época eu acho que nem tinha no computador a câmera. E daí tinha um microfoninho disso aí, cara. Aí eu peguei e falei, mano, como é que eu vou mandar as guias? Nunca, nem sabia que era guia, eu nem chamava de guia. Como é que eu vou mandar eu tocando as músicas, sei lá. Ah, vamos apertar aqui pra gravar o computador, a gente manda por e-mail, sei lá, na época eu acho que era. E aí mandei assim, e aí o cara, o Deio pegou e transformava tudo. Aí botava no BPM, fazia os arranjos midi, depois falava, ó, vai ser assim, vai ser assado. O que vocês imaginam pra essa? Eu lembro que minha mãe palpitava, porque minha mãe, ela gosta muito de música, meu irmão, nós... Pô, que legal, virou uma coisa em família. É, uma coisa, total em família, velho, total. Viajava eu, minha mãe e meu irmão, que meu pai tava trabalhando bastante, assim, né. Tá. Mas assim, tu até falou, putz, tu já virou um profissional meio que quase sem saber. Só que eu realmente não tava sabendo. Você tava indo. Eu tava indo. A parte contratual lá, que depois foram ver com a minha família, foi mais com eles, né. Eu era muito, não tinha nem noção das coisas, assim. E aí, cara, a história, resumindo, ela se deslumbrou no que não deu certo com esse cara, no fim, com esse menino que ajudou nós, no fim, veio o contrato que... Eu era muito novo, minha mãe achou um bicho, acho que isso aqui não dá. Tinha umas questões ali que eram bem, assim, tipo, se no outro dia eu decidisse jogar tênis e, ah, foda-se a música, minha família ia ter uma... ia se ferrar pra caramba, assim, né. E aí o que acontece? Volto pra Balneário, esse disco tava no mundo, a gente chegou até a fazer um show de lançamento lá pra galera da região, galera da escola, tudo mais. Tem alguma música... eu vou te perguntar de que momento é a música Sol, que eu acho que é um ponto... Ah, sim. Alto. Mas tem alguma desse primeiro álbum que você ainda toca? Não. Não tem nenhuma que a gente toca, assim. Você mudou um pouco o teu jeito aí. É, mudei, assim, o jeito. Eu acho lindo, é um processo necessário pra gente estar aqui hoje, mas, assim, hoje eu escuto as músicas, não tem nenhuma, assim, que eu acho que encaixaria no que a gente vive hoje, assim, sabe? Mas pra aquele momento era legal. Não, e agora você tem o seu som com a tua banda e tal, é diferente, né, os caras arranjaram... Isso, é diferente. Mas superamos arranjos. Os arranjos eu amo, acho foda. Escuta até hoje, eu falo meio, como eu queria saber mais na época de música pra curtir mais, sabe? Mas era muito moleque, não tava entendendo muito, sabe? Ah, mas você curtia coisa... É, curtia de outra forma, né? Só de ter vivido, né? Porra! Muito foda, assim. Muito bem, muito bom. Obrigado.